Tá, então, vou compartilhar a tela. Pode começar, Márcio. Maravilha. Bom dia a todos. Meu agradecimento especial ao Marcos por estar colaborando com a gente mais esse dia aí, Marcos. Obrigado mesmo. A cada dia que passa, eu vejo como mais importante ainda as reuniões do Iguaçu Valen. Você vê, ontem saiu o resultado da Via Varejo. Uma operação aí quase que de varejo tradicional, mas eles tinham uma perna no e-commerce. Nesse primeiro trimestre, o Ronaldo deve estar acompanhando aí, os caras conseguiram reverter prejuízo de operação, mesmo estando com praticamente todas as lojas fechadas. E o que impulsionou essa reversão aí de prejuízo para lucro no primeiro trimestre foi justamente o e-commerce. E a gente acompanhou outros casos aí de empresas que já estavam com essa perninha na web, no mundo digital, que estão respirando mais aliviado e algumas até ampliando aí faturamento e as operações. Então, o Iguaçu Vale faz muito sentido. A gente precisa realmente falar sobre tecnologia e inovação constantemente, para que isso se aproxime cada vez mais das empresas e as empresas entendam que é possível, que é fácil, que dá para fazer e que não é aquele negócio do Vale do Silício, distante. E o Marcos é um exemplo. O modelo de negócio dele é fantástico. Há um tempo atrás, se a gente falasse que ia ter empresa de drone aqui na região, as pessoas iam achar engraçado. E hoje a gente está vendo a coisa rodando aí. Então, parabéns, Marcos. Bom, o Movimento Iguaçu Vale, agora dando sequência normal, aqui só um pouquinho, aqui demorou. O Movimento Iguaçu Vale, ele nasceu aí com o objetivo de tornar a nossa região oeste do Paraná um polo de empresas e entidades inovadoras. E como é que a gente quer fazer isso? A gente faz através de reuniões semanais que acontecem nas cidades. Em Cascavel acontece na sexta-feira, na quinta-feira das oito às nove, em Toledo na sexta-feira das oito às nove. E suas reuniões presenciais. Em Marechal, Foz do Iguaçu, Paulo Ortiz, que já estão em operação também. E a ideia é expandir para o máximo de cidades possíveis no nosso oeste, para que todas falem de tecnologia, inovação, empreendedorismo o tempo todo, semanalmente. Injeção semanal de informação. As nossas reuniões, como eu disse, acontecem semanalmente e elas têm alguns princípios. O primeiro deles é liderado por empreendedores. A ideia é que quem esteja à frente desse movimento nas cidades sejam sempre os empreendedores. A gente não pode ficar esperando que a coisa caia do céu, venha do poder público, por exemplo, que a gente sabe que se depender disso as coisas andam muito devagar. E sempre com a visão de longo prazo. Nosso objetivo é construir um ecossistema de empreendedorismo e inovação. E para se construir um ecossistema não é tão simples, demora. Florianópolis tem algo bem estruturado lá já e demorou pelo menos 25 anos. Hoje as coisas lá avançam muito mais rápido. O cara começa com uma ideia e essa ideia vira uma startup que vai para uma incubadora, que vai para uma aceleradora, que quando vê está captando recursos no mercado e vira um unicórnio. Mas isso tudo porque já existe um ecossistema de empreendedorismo e inovação bem estruturado lá. A gente vem criando o nosso aqui. A gente já tem vários componentes desse ecossistema. O próprio Iguaçu Valley é um dos componentes. A gente tem incubadoras, parques tecnológicos. A gente já tem alguma coisa aqui, mas é visão sempre de longo prazo. Inclusivo e multidisciplinar. Então o movimento Iguaçu Valley é um movimento que ele precisa ser inclusivo e multidisciplinar, senão não faz sentido. Ele nasceu a partir dos núcleos de TI, que existiam dentro das associações comerciais, que esses núcleos, que eram só de TI, identificaram em algum momento que era necessário colocar pessoas de outras áreas. TI com TI não faz inovação. Inovação acontece quando você faz o merge em duas áreas diferentes e aí sim vem uma ideia, algo inovador a partir daqui. Então o movimento Iguaçu Valley precisa ter pessoas de várias áreas. Eu sempre falo, quando eu faço essa apresentação, convidem o seu amigo, não importa o que ele faça. Fala, cara, vai lá que vai fazer sentido para você. Alguma coisa você vai aproveitar. E o último dos princípios aqui é contribuir antes de receber. Eu percebo que às vezes algumas pessoas vêm para o movimento na expectativa de fazer negócio, na expectativa de captar recursos, com algumas expectativas que não são a realidade. É um movimento que a gente está construindo, então a gente precisa de mais mãos para contribuir do que mãos para receber. A gente vai colher sim, mas lá na frente, certamente, de um jeito ou de outro. Nos nossos negócios tradicionais ou em novos negócios que a gente vem a desenvolver. Então esse é o movimento Iguaçu Valley. É isso aí, Ronan. Maravilha. Tranquilo. Agora é contigo, Marcos. Se você quiser compartilhar alguma coisa, Marcos, fica à vontade. Vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente vai vendo isso. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, porque é sempre muito legal quando a gente pode repassar os caminhos e as dificuldades, o que deu certo, o que deu errado, para que quem está vindo atrás possa ter, pelo menos, uma noção do que vai encontrar pela frente. Então, isso é uma coisa muito legal e acho que só é possível porque o Iguaçu Valley está movimentando isso. Então, muito obrigado aí. Falando como membro do ecossistema mesmo, para a gente poder receber informação e compartilhar coisas que vai ajudar todo mundo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. E vamos falar um pouco aí da nossa trajetória de investimento, que eu acho que tem seguido mais ou menos a receita do que a gente tem visto em grandes centros, mesmo a gente estando fora desse eixo de grandes centros. E isso é um negócio legal, a gente poder ter visibilidade, a gente poder ter essas ações mesmo estando aqui. E aí o SEBRAE tem um papel importantíssimo nisso, porque é onde a gente... É uma vitrine muito legal que a gente consegue, mesmo estando fora desses grandes centros, ter acesso a esses recursos. O ano passado, 2019, foram 2,7 bilhões, se eu não me engano, 2,7 bilhões de dólares em investimentos em startups aqui no Brasil. No ano anterior, 2018, tinha sido algo em torno de 1,8 bi de dólar. Então, a gente teve um crescimento gigantesco e, para esse ano, a previsão é que aumente mais ainda. Então, a gente está vivendo um momento em que dinheiro para investimento não é o que está faltando. Eu acho, e a gente vai falar sobre isso aí na apresentação, equacionar algumas expectativas e alguns objetivos, tanto da parte das startups quanto dos fundos de investimento. Então, eu acho que precisa uma transformação em algumas coisas e vou passar a minha impressão sobre isso. para a gente conversar um pouco. Então, vamos lá. Então, a gente vai estar sempre... Toda vez que a gente for por atrás de investimentos, a gente vai ter que responder algumas questões sobre indicadores e a gente vai ter que saber quem é o nosso público de investimento, dependendo da fase do ciclo de vida da startup. Mas o principal nessa história é assim. E aí, uma experiência minha. A gente tem que ter na ponta... Todos os indicadores a gente tem que conhecer. Mas a gente tem que ter na ponta da língua qual é o EBITDA, ou seja, qual é o lucro antes dos impostos que a minha startup está gerando, ou a projeção desse EBITDA. Porque tudo que vai se falar depois disso, valuation, investimento, equity, vai ser baseado, e isso é uma tendência muito forte, está baseado no EBITDA. seja ele um EBITDA projetado ou com o fluxo de caixa descontado, que é aquele que você teve vendas efetivamente. Algumas técnicas a gente vai ver aqui, de cálculo de valuation, bem ampassando mesmo, só para a gente ter algumas noções. E eu estou falando disso aqui porque é uma coisa que os grupos de investimento vão questionar ao investidor. Qual é o valuation da sua empresa, da sua startup? E aí, quando você diz, ele vai dizer assim, tá, mas baseado no que você chegou nesse valuation? e aí não pode gaguejar, né? Nessa hora, a gente tem que ter isso na ponta da língua, né? Assim, eu... É muito importante o dinheiro dos investidores. É uma coisa que eu acho fundamental para qualquer ecossistema. Então, a gente precisa estar preparado para responder os questionamentos, né? A gente teve... Até agora foram duas rodadas de investimento. Na primeira, a gente fez com um EBITDA projetado, que foi lá assim que a gente tinha entrado no mercado. O segundo já foi com o EBITDA de fluxo de caixa descontado. E aí, eu posso dizer a vocês a diferença que faz isso quando o investidor ouve essas informações, né? Faz uma diferença terrível, né? Até do ponto de vista de questionamento. Então, na segunda rodada, quando eu passei para eles o valuation e detalhei já de cara, já entrei detalhando esse valuation com um fluxo de caixa descontado e gerando o EBITDA, não houve nenhum questionamento sobre o valuation. Quando, da primeira vez, eu fiz baseado em projeção, cara, eu acho que eu fiquei umas duas horas respondendo perguntas. De onde eu tinha tirado aquela projeção? Como é que é aquilo... E faz sentido, né? Como é que o cara vai botar dinheiro na startup? Ele tem que ter uma segurança muito grande naquelas informações que você está dando. Agora, quando você traz isso contado, isso aqui foi faturamento. Isso muda. E aí, mais para frente, a gente vai falar que é uma coisa importantíssima nessa história. Mas vamos lá. Nas fases iniciais, como eu falei, a gente vai fazer baseado em um fluxo de caixa estimado e um comparativo com as startups semelhantes, só que mais maduras. E aí, a gente vai fazer uma estimativa em cima disso e vai gerar um EBITDA estimado. E o que a gente tem visto aí é que, geralmente, o valuation fica em duas vezes o valor do EBITDA. Então, você pega lá um EBITDA de 5 milhões no ano, o valuation vai gerar em torno de 10 milhões. Desde que você consiga dar informações que corroborem com essa sua estimativa. esse é um ponto. Quando você está em fases mais adiantadas, ou seja, você tem fluxo de caixa descontado, você consegue comparar, olha, essa startup, quando estava, não consegue jogar isso para 4, 5 vezes o valor do EBITDA. estou falando aí de rodada de CID. De rodada de CID. E a ideia desses investidores é, bom, eu vou entrar com 5 vezes o valor do EBITDA e vou sair com 10 vezes o valor do EBITDA. 12 vezes, 15 vezes. Então, assim, do CID para o Série A, teoricamente, a gente teria que subir de 7 a 10 vezes o valor do EBITDA no valuation. Para que valha a pena essa entrada deles e ganhar o dinheiro que eles têm que ganhar. O que aconteceu com a gente foi exatamente isso. Foi exatamente isso. o EBITDA a gente conseguiu, que é o percentual que eles levaram em função desse investimento, o EBITDA a gente conseguiu manter nos mesmos patamares de percentuais. Então, ficou uma coisa boa tanto para eles quanto para a gente. E isso é que é importante. é uma negociação que tem que ser ganha-ganha. Tem que ser bom para a startup e tem que ser bom para os investidores. Não adianta a gente ser bom só para os investidores ou ser bom só para a startup. A gente precisa manter isso numa relação ganha-ganha. isso aqui é uma referência ao mundo que as startups vivem e por isso que a gente consegue ser tão ágil nas decisões e nas mudanças de rumo o que não acontece nas grandes empresas. Elas não conseguem essa agilidade e aí encaixa muito legal os sistemas de inovação aberta. A grande empresa tem que inovar mas ela não consegue porque ela gerou um esforço danado para diminuir a desordem. Diminuir as as variáveis que tornam isso incontrolável porque ela é grande ela precisa ser controlada. Quanto mais esforço ela gasta para fazer isso menos inovação ela consegue fazer e aí é que eu acho que a inovação aberta é perfeita porque você traz uma startup que não tem nenhuma preocupação e não deve ter mesmo em controles efetivos de engessar o processo porque a gente é pequeno é fácil de controlar e a gente consegue inovar para essas grandes empresas. Então eu acho que esse é um caminho magnífico a gente a gente tem feito isso de uma forma bem legal hoje a gente está com algumas grandes empresas que enxergaram isso e está sendo muito legal está sendo uma experiência muito legal tanto para a gente quanto para eles pelo resultado que a gente está entregando muito mais barato muito mais rápido então vamos lá vamos falar um pouco do ciclo de vida aqui eu trouxe só uma representação essas fases iniciais aqui são as fases que eu assim eu recomendo e a gente aqui não buscou não buscou investimento nessas fases iniciais Marcos desculpa te interromper mas eu acho que só você só conseguiu mudar o formato de apresentação porque ele está mostrando para nós aqui o formato ah tá deixa eu acho que tem um botão que faz isso aí deixa eu ver aqui qual é acho que é aquele mesmo que você passou esse? não, não era esse ou você vai ter que compartilhar de novo a tela vai ter que compartilhar de novo a tela para mostrar outra tela ele está mostrando a tua tela de se alguém souber aqui não, não é esse aqui você está com dois monitores, né Marcos? estou então então você vai ter que voltar deixa eu só dar um deixa eu só dar um esse aqui isso encerra o compartilhamento e manda compartilhar de novo deixa eu só mudar aqui o não ela estava só na tela do computador mesmo engraçado talvez na hora de compartilhar deixa eu deixa eu ver uma coisa aqui eu acho que você projeta a apresentação e daí na hora de compartilhar você seleciona só a imagem da apresentação é, mas eu deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que eu tenho como pronto já mudei aqui deixa eu eu compartilhar aqui a tela de novo que agora deu certo pronto agora deu certo agora sim perfeito estava muito pequeno desculpa aí imagina então assim a gente não buscou investimento nessas fases iniciais isso isso teve teve um motivo básico a gente fez uma tentativa e os questionamentos e as coisas que a gente teve que responder foram completamente surreais e aí a gente enxergou se o cara não confia nas minhas projeções e assim às vezes nem a gente confiava nas nossas projeções não é o momento de buscar investidor vamos vamos entrar no mercado né primeiro e vamos tocar essa fase inicial aqui com fomento com inovação aberta principalmente a fase 1 aqui é é uma fase que a gente fez só com recursos próprios e fomento essa fase 1 quando a gente tinha um MVP a gente fez a primeira tentativa de investimento e aí se deparou com esse com essas coisas de perguntas extremamente surreais né você não não tem nada que comprove essa tua estimativa e realmente não tinha e aí você não ter resposta pra esse tipo de coisa é muito complicado muito complicado e aí a gente resolveu bom vamos vamos fazer de outra maneira isso sem os investidores e vamos esperar entrar no mercado primeiro pra depois a gente a gente ver isso o que aconteceu com a gente foi isso mas a reboque disso veio uma coisa a gente saltou a fase de investimento anjo o porquê porque a fase de investimento anjo é essa aqui é uma fase de alto risco o que a gente tem no mercado brasileiro hoje são fundos de investimento anjo ou investidores anjo querendo entrar no negócio na fase de pré-seed e seed ou seja um risco bem menor mas com cheque de investimento anjo e equity de investimento anjo e isso é uma das coisas que eu acho que está desalinhado no mercado os fundos de investimento anjo os grupos de investimento anjo eles 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 não se deram conta ainda de que o caminho de entrada deles é aqui MVP e piloto esse é o timing de entrada deles e o que a gente está vendo aí no mercado é eles querendo entrar aqui na fase de aceleração essa fase aqui é uma fase de pré-seed e seed os cheques são maiores a gente está falando em dólar aqui os cheques são maiores o equity é menor e você vai ter um risco menor também depois eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com a gente eu acho bem legal bom vou 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 falar logo é nós nós fizemos uma uma pré-seed em 2018 com um fundo de investimento bem legal tinha uma tinha uma proposta bem legal a gente chegou num valuation e num equity bem legal fechamos entramos demos mais um salto e aí fomos para a rodada de seed final de 2019 início de 2020 e aí assim nós iniciamos negociação com um fundo e nesse meio tempo um grupo de investidor anjo entrou em contato com a gente querendo conhecer a gente tudo e tal e esse fundo ele deu uma desacelerada assim no processo e aí eu eu perguntei a eles assim ó vocês veem algum problema da gente conversar com esse grupo de investimento anjo já que a coisa não está andando tão rápido quanto a gente imaginava aí desse lado aí os caras falaram não não tem nenhum problema não a gente vai demorar um tempo a mais aqui para se estruturar vocês podem podem negociar lá e aí era exatamente isso que eu falei para vocês era um grupo de investidor anjo entrando aqui numa rodada de seed então assim o cheque deles não chegava no cheque que a gente queria eles até arrumaram um jeito lá um co-investimento juntaram três grupos de investimento anjo para chegar no cheque mas o valuation eles queriam um valuation de fase anjo e a gente não chegou a um consenso e a gente recusou e aí na época parecia que a gente estava xingando a mãe dos caras por ter recusado eles isso é que eu acho que são coisas que tem que mudar no ecossistema de investimento é negócio só vai ser feito se for bom para os dois não tem nada de pessoal nessa brincadeira eu tive que ouvir ligações dos componentes desse grupo falando barbaridades aqui para mim você não podia ter feito isso como é que você nega uma entrada de um grupo como o nosso eu só podia responder a eles é o seguinte gente isso não tem nada de pessoal é negócio vocês não chegaram no que eu acho viável e aí um mês depois esse outro fundo é um fundo mesmo nos procurou novamente falou já estamos estruturados aqui vamos negociar e aí em 30 dias saiu o investimento é isso que o ecossistema de investimentos tem que entender são dois lados que estão buscando o melhor para cada um então não pode ser uma coisa ruim para um dos lados é só isso esse fundo que entrou eles entraram já com uma sinalização daqui a dois anos fazer uma série A não sei nem se isso vai acontecer efetivamente mas tem lá em contrato esse tipo de coisa eu só queria repassar isso que é uma coisa que acho que vai acontecer com um monte de vocês quando forem chegar nessas fases ou se já chegaram devem ter vivido isso também Marcos e ajuda muito você falar com mais de um ao mesmo tempo além de você ganhar experiência que está negociando com um às vezes o cara te propõe uma coisa que você nem sabe que aquilo é absurdo aí você ouve isso do outro então vai te dando cancha assim como qualquer tipo de negociação que a gente faça você não vai comprar um imóvel olhando para um apartamento só você vai escolher entre vários acho que é a mesma coisa e aí você gera também uma competição que é muito saudável levar o teu ativo para o melhor comprador isso é isso e assim todos os envolvidos terem em mente assim gente é negócio não tem nada de pessoal nisso não tem nenhum tipo de relação sentimental é negócio e acho que isso que eles não entenderam bem o head desse grupo de investimentos que eu estou falando aí desse grupo anjo eu estava numa apresentação dele uma vez um pouco antes da gente negociar e ele disse essa frase que está aí na tela o ideal para qualquer investidor é não entrar no negócio cara e aquilo ficou na minha cabeça e eu falei pô se o ideal para o investidor é não entrar para a startup o ideal é não precisar dele pelo menos nas fases iniciais então criar modelos onde nas fases iniciais a gente use fomento a gente use não reembolsável a gente use um monte de fundos que tem aí até que a gente entre no mercado para nós isso funcionou e essa transformação ela começou naquela frase que ele falou e aí depois a gente acabou recusando o grupo de investimentos deles isso aqui é que é um ponto legal eles vivem num mundo diferente do da startup o mundo deles os tempos são muito mais lentos do que os tempos que as startups precisam de resposta isso a gente viveu na pele são muito mais lentos e as startups a gente vive num mundo em que os tempos são regidos pelo mercado então eu não posso esperar seis meses oito meses uma decisão de investimento porque senão eu acabo perdendo o mercado equalizar isso é que eu acho que está faltando nesse ecossistema de investimento dinheiro tem bons projetos tem eu acho que a gente equalizar esses tempos é o que está faltando eu trouxe aqui uma um gráfico que representa bem o ciclo de vida das startups e eu trouxe esse aqui para falar uma única coisa gente durante esse período em que as startups estão aqui no vale da morte não é recomendável buscar investimento aí o cara vai falar pô mas isso é loucura é justamente o momento que eu preciso de investimento para não morrer pois é o problema é que se você for buscar nesse momento você está fragilizado nessa relação comercial que a gente falou de busca de investimento você vai vai acabar aceitando qualquer coisa no sentido de não morrer com o objetivo de não morrer então esse período aqui do início até entrar no mercado faça com fome entrou no mercado até o seu ponto de equilíbrio procure fazer com receitas e aí depois que você tem faturamento e não depende mais do investidor para se manter não é que não depende dele a gente depende para crescer mas não para se manter então desse ponto desse ponto aqui em diante aí sim esse é o momento que o buscar investidor isso funcionou bem para a gente porque a gente pôde fazer negócios sem o desespero de estar aqui sem o desespero de estar aqui então enquanto eu não tenho venda que é aqui eu venho com fomento fomento inovação aberta um monte de outras fontes de recursos comecei a vender eu vou me estruturar para ser do tamanho das minhas vendas até que eu chegue a um ponto de equilíbrio e aí depois foi isso que a gente fez tá gente e os resultados eu acho que foram bem legais aqui eu pus algumas fontes de fomento que tem dinheiro e tem largado editais direto para essas fases iniciais e acho isso muito legal uma das coisas que até eu já me dispus a ajudar é que através do Iguaçu Valley a gente monte algumas ações de capacitação dos empreendedores em startup em inovação para que eles possam escrever projetos de fomento porque não é uma coisa tão simples assim também mas que a gente possa auxiliar quem já passou por isso possa auxiliar inscrever esses projetos e fazer isso via o Iguaçu Valley acho que seria um negócio muito legal me colocar à disposição aí quando vocês entenderem que é o melhor momento inovação aberta aquilo que eu falei antes grandes empresas não conseguem inovar rápido e tem problemas que precisam ser solucionados e as startups tem a solução desses caras e olha que legal elas vão se financiar com a receita dessas vendas então o recurso vai vir de negócios isso é muito legal é bom para os dois lados nesse nesse sentido aqui eu pus uma apresentação do Sebrae uma vez o pessoal apresentou esse slide com a maioria dos grupos e fundos de investimento em cada uma das fases eles só não só não o que a gente vê é gente que está aqui nesse campo querendo entrar aqui mas com equity e risco daqui mas isso uma hora ou outra o mercado se acerta aí eu trouxe alguns pontos de atenção na maioria das vezes os fundos vão querer escrever um pré-contrato de exclusividade quando a coisa é chega mais para frente quando ela vai vai ganhando o corpo a gente a gente teve que passar por isso de assinar um contrato quando o troço ganhou corpo mesmo de que não iria negociar com mais ninguém a partir daquele ponto o que a gente fez aqui foi incluir uma cláusula de tempo que era de 30 dias para a gente chegar no resultado ou sim ou não que foi quando aquele fundo voltou e disse já estou estruturado aqui vamos negociar aí a gente assinou um contrato de exclusividade só que a gente determinou um tempo 30 dias e em 30 dias estava fechado mas assim isso é tudo negociável também entender se isso se isso é bom se isso é ruim para nós fazia sentido mas pode ser que em outros casos não faça então é só um um ponto geralmente esses investimentos de pré-seed e seed e mesmo investimento anjo eles eles têm sido feitos em contrato de mútuo o o o o contrato de mútuo é um contrato que você assina dizendo que aquele aquele valor é um aporte que pode ser convertido em participação se os investidores assim decidirem e a gente colocou uma cláusula lá nos dois casos tanto no pré-seed quanto no seed que se nada desse certo o valor a devolver era de um real e funcionou para a gente eles aceitaram botaram isso lá também eu acho eu achei muito interessante uma outra coisa que a gente botou aí no contrato de seed o segundo é que além do dinheiro os investidores tem que aportar negócios e parte do equity que eles vão levar está associado aos negócios que eles vão trazer e funcionou para a gente também eles têm lá três anos para trazer tantos milhões em negócios isso é uma coisa legal porque você compromete os investidores no negócio não é só grama você ganha um um agente comercial aí de peso isso é um negócio muito legal uma das coisas que eu acho fundamental é defina os critérios bem claros de como é que você quer que esses investidores entrem qual é o perfil desses investidores o que você espera deles como é que eles vão te ajudar nesse negócio e a partir desse desse critério você escolher quem você vai submeter da mesma maneira como eles fazem com as startups olha a gente investe em startups com esse perfil com essa situação a gente fazer a mesma coisa definir muito claramente o que a gente quer o que a gente espera dele e que critérios a gente acha que eles têm que ter para entrar no negócio é um é um casamento né você vai ter gente gente você vai ter sócios que você vai ter que conviver então precisa ser uma coisa muito bem clara e quando você aceitar tem que ser uma coisa olha isso aqui faz sentido para a gente isso aqui funciona e outra não é crime recusar investidor se não se enquadrou nesses critérios bem claros infelizmente não vai ser não vai ser vocês bola para frente vida que segue e vamos embora não tem isso acho que o ecossistema de investimento tem que tem que amadurecer um pouco esse aqui é um ponto quem define o valuation é a startup o máximo que o investidor pode fazer é não concordar o que eu acho que você tem que ter critérios claros de definição do seu valuation que você consiga provar aquele valuation ponto agora quem vai definir é sempre a startup o investidor pode não concordar tudo bem não deu negócio segue vida que segue e vamos embora para frente mas eu acho que as startups não podem abrir mão disso não podem abrir mão disso e uma outra coisa que a gente faz aqui e acho que é fundamental dinheiro de investimento é para expansão e crescimento para as operações de dia a dia minha receita tem que bancar isso te dá tranquilidade para negociar bons contratos de investimento mesmo que você demore um pouco mais para crescer mas você cresce numa base muito mais sólida pelo menos assim a gente enxerga aqui isso vamos ver se lá na frente isso se mostrou bom ou ruim hoje a gente enxerga isso como sendo legal só o tempo vai dizer se é certo ou se é errado essas essas parcerias estratégicas e inovação aberta cara em alguns casos é melhor que investimento você está se financiando em receita você está crescendo baseado na tua receita ah não é um crescimento de 10 vezes em 6 meses ótimo mas você está está crescendo 30% 40% ao ano que já são números fantásticos né e você cria uma base muito mais sólida para receber esses investimentos e por último assim use o ecossistema se tem dúvida vai atrás de startups que já passaram né por essa situação busca ajuda de quem já viveu aquilo né e infelizmente a gente tem alguns algumas coisas aí que a gente são aquelas mentorias que na verdade o cara quer te vender uma consultoria né o cara já está ali numa situação de qualquer custo faz diferença você tem que ter ajuda de mentor mesmo né não é de gente querendo vender coisa para você depois a hora que você se estruturar que você tiver recursos para fazer isso ah beleza eu quero uma consultoria específica experiência do usuário eu quero aí beleza né mas assim eu já estou estruturado naquele momento mais crítico ali busque essas mentorias do ecossistema com startups que já passaram por situações como aquela e conseguem te ajudar 0800 né nós usamos isso eu posso te garantir que a gente foi atrás de gente que já tinha vivido situações semelhantes para dizer ó o que que eu faço aqui né tô com essa situação tô com esse problema eu preciso resolver e não faço a menor ideia de como é que eu resolvo isso eu eu usei umas quatro ou cinco vezes auxílio assim de gente da minha do meu relacionamento né da minha rede de contatos que já tinham passado por situações como aquela e puderam me ajudar muito e sem custo sem custo então isso ajudou muito então eu tô me colocando à disposição no que eu puder ajudar aqui tá isso que eu quero dizer via o Iguaçu Valley acho que esse é o nosso meu nosso papel da mesma maneira que eu recebi essas coisas eu me coloco à disposição aqui pra repassar isso então eu só quis né frisar isso aqui agora de fomento e inovação aberta sempre busque isso né eu acho que é essas essas mentorias por fase do ciclo de vida então lá no início você vai precisar entender de Lean Startup de UX de Agile e nem sempre a gente conhece de tudo isso mas tem gente no ecossistema que já viveu isso e pode ajudar em cada fase do ciclo de vida você vai ter novas necessidades de conhecimento eu representei algumas delas aqui que a gente que a gente vivenciou de ter necessidade né algumas a gente conhecia outras não e aí a gente foi buscar o ecossistema na nossa rede de contatos aí essa ajuda nas fases que a gente está agora a gente já está nós nós contratamos uma agência de marketing para fazer todo um processo todo um plano de entrada mais efetiva no mercado de expansão aí sim você não vai fazer isso com mentoria você contrata o cara mas aí você já está no ponto que cabe esse tipo de coisa né e era isso uma das coisas que eu quero deixar assim como um mantra né e a gente leva esse mantra aqui na veia é para a gente gastar energia esforço foco em buscar cliente os investidores vem em função disso eles vem a reboque dos seus clientes quando a sua startup ganha visibilidade por ter cliente por estar entrando no mercado por estar se mantendo você entra no radar desses investidores e aí eles vão nos procurar e aí você consegue negociar melhor os seus contratos de investimento isso a gente leva como mantra aqui dentro tá a gente gasta esforço tempo dinheiro dedicação em buscar clientes não é em buscar investidor e é isso seria isso que assim foi isso que a gente viveu se isso vai dar certo ou vai dar errado a gente vai ver daqui uns 3, 4 anos aguardem as cenas dos próximos capítulos até aqui tem funcionado mas também tem aquela história o cara o cara caindo de um prédio de 50 andares quando chega lá no vigésimo perguntam pra ele assim e aí tudo bem até aqui tá tranquilo ventinho na cara tudo beleza vamos ver para a frente já deu certo sim viu cara você é um case bem legal aí da nossa região parabéns pelo trabalho até aqui tá todo mundo torcendo por você aí pra que você seja um dos cases da nossa região de startups do agro que nasceram aqui que insistem em continuar aqui e fazendo história aqui na nossa região parabéns pela trajetória é legal cara obrigado aí e novamente me coloco à disposição pelo que o Iguaçu vale esse movimento que eu acho muito legal já falei isso várias vezes eu acho que é o caminho pra gente criar um ecossistema mais maduro pessoal acho que agora a gente entra na fase de perguntas se alguém tiver alguma pergunta fica à vontade bom Jadson vou começar então Marcos fantástico a sua trajetória parabéns obrigado por compartilhar com a gente o seu conhecimento essas fases todas que você passou isso certamente adianta o caminho de muita gente fala um pouco pra nós como é que é essa relação pós investimento como é que é esse tratamento com os investidores como que é feita a prestação de contas tem reuniões frequentes há muita pressão por resultado fala um pouco pra gente sobre isso obrigado vamos lá a gente tomou o cuidado de colocar de colocar em contrato todas as nossas obrigações então assim todo dia 10 do mês eu tenho que entregar isso isso dia 20 do mês a gente tem uma reunião pra tratar disso e em contrato a gente deixou bem claro assim o que eles tem direito a veto e o que eles só dão opinião então tem alguns assuntos que eles tem direito a veto tem alguns assuntos que eles só dão uma opinião e a decisão é nossa mas assim a gente colocou isso em contrato nos dois casos está tanto na Precide quanto na CID e facilitou um monte a gente tem uma relação muito boa com eles com relação a cobrança por resultados é aquilo que eu falei no contrato de Precide a gente fez um planejamento que a gente tem uma meta pra atingir que está lá em contrato no contrato de CID a gente tem uma meta mas eles também tem uma meta de gerar negócio então essa cobrança ela não é mais aquela coisa eu botei dinheiro eu vou ficar cobrando não eu tenho que gerar negócio também eu tenho que fazer isso então quanto mais isso for bem alinhado em contrato o mais fácil vai ser no pós investimento isso tem funcionado muito legal com a gente os dois fundos que investiram na gente eles são parceiros mesmo os caras estão pra ajudar dão ideias e tem deixado todas as decisões na nossa mão nessas reuniões mensais que a gente faz a gente explica o que vai fazer e o porquê e a coisa tem sido bem tranquila assim mas a gente faz questão também de ser extremamente transparente a gente bota tudo na contabilidade cada recurso que a gente gasta a gente diz olha nisso aqui a gente gastou da nossa receita isso aqui a gente gastou do dinheiro investido eu acho que essa transparência que a gente mostra em apresentar isso a eles facilita essa relação pós investimento e um monte de coisas colocadas em contrato isso ajuda o holístico também beleza pessoal alguém tem mais alguma dúvida vou aproveitar também para fazer mais uma pergunta aqui que o Tomás está falando primeiro parabéns Marcos por dividir a sua experiência acho que é muito válido enriquecedor aqui para o ecossistema principalmente ainda para o pessoal do agro que eu venho do agro também bom Marcos eu queria entender um pouquinho qual tem sido a estratégia de acesso ao mercado de vocês a gente sabe que o mercado agro é um pouquinho fechado tem distribuidores é muito forte aqui no sul cooperativismo enfim qual tem sido a sua estratégia de acesso ao mercado realmente para alavancar suas vendas então a gente como eu te falei lá atrás a gente fez uma opção em duas coisas uma de inovação aberta então a gente tem tem um contrato hoje com cinco grandes empresas do agro a gente a gente três delas são multinacionais e duas cooperativas aqui da região grandes empresas que a gente está fazendo inovação aberta com eles e isso tem sido fantástico no ponto de vista da gente acessar mercado porque aí a gente usa a rede deles para acessar o mercado ganha um tempo gigantesco outra forma é a gente desenvolver parceiros regionais então hoje a gente está com dez parceiros regionais que são pessoas que já têm acesso aos agricultores têm uma relação comercial com esses agricultores regionalmente e eu uso esse mecanismo e esse caminho para chegar nesses agricultores em todos os casos todos os envolvidos são remunerados nesse processo uns de uma maneira outros de outra mas assim é uma relação extremamente ganha-ganha para todo mundo que está envolvido e a gente acessa o mercado muito mais rápido né hoje nós estamos com dez parceiros a nossa meta hoje era para 20 nós tínhamos que estar agora com 20 para atingir a nossa meta do ano e nós estamos com 10 a gente sabe que houve aí seca aqui no Mato Grosso do Sul houve o coronavírus né que impactou as ações disso mas é um modelo que a gente enxerga como sendo um modelo mais fácil de entrar nesse mercado tão fechado através dessas parcerias regionais e através de grandes contas como é o caso das das cinco inovações abertas que a gente está fazendo e aí assim se você tem um cara lá na ponta que já tem acesso a esse mercado já tem é muito mais fácil do que você ter que entrar numa região desenvolver toda uma inteligência de mercado fazer o acesso isso aí né demoraria dois três anos né pra gente fazer o que a gente está fazendo é o que a gente prega como sendo uma coisa boa ou seja eu me junto a grandes empresas pra que elas possam me contratar recebendo a inovação que eu tenho pra entregar pra elas né da mesma maneira eu tô buscando empresas regionais né que tem um capital intangível lá que é essa relação com o mercado que eu não tenho né então a gente está seguindo a mesma o mesmo passo que a gente faz com as grandes empresas a gente está fazendo com essas parcerias regionais e tem funcionado muito legal tem funcionado muito legal legal obrigado Marcos falou mais algum mais algum questionamento pessoal fiquem à vontade agora é agora é hora de aproveitar a oportunidade de perguntar mesmo mais ninguém Marcos também que eu passo das nove às vezes dá pra encerrar a reunião e deixar aberta a sala pra o pessoal bater papo então tá certo bom Marcos obrigado novamente pela sua colaboração eu acredito muito nessa colaboração mútua entre os membros do nosso ecossistema a forma mais barata da gente avançar um compartilha uma coisa outro compartilha a outra e por mais que a gente não consiga aproveitar 100% do que as pessoas falam se a gente aproveitar 5, 10% e aplicar no nosso negócio a gente já tem um ganho obrigado mesmo quero agradecer a todos pela participação também tragam mais pessoas sempre que possível a gente precisa incluir é um dos nossos princípios e é isso aí semana que vem tem mais pessoal fique à vontade aí passo a palavra agora para o nosso anfitrião Jadson quer falar alguma coisinha para encerrar a sala fica livre daí só agradecer ao Marcos pela disponibilidade é bem naquele intuito de contribuir em primeiro lugar eu acho que o ecossistema tem ajudado um ou outro aqui mas vai ser difícil que alguém fale assim nosso ecossistema me ajudou muito mais do que eu já ajudei e é isso mesmo pessoal acho que no começo a gente tem que vir aqui ver quem é que está precisando de ajuda o relato do Marcos foi excelente essa experiência em duas captações em diferentes estágios que a empresa dele está eu acho que é útil para muita gente que está começando a gente precisa de mais gente como Marcos disposto a contribuir disposto a contar o seu relato e o nosso grupo aqui o nosso capital o que a gente tem de ativo aqui nós nem CNPJ temos nem o Iguaçu Vale e nem o SRI tem um CNPJ o que a gente tem é essa rede de relacionamentos que com ou sem um lugar físico para a gente se encontrar a gente está dando o nosso jeito aqui e estamos fazendo essas conexões essa é a nossa função aqui na hora que alguém tiver com uma dificuldade em como negociar um contato de NDA com um fundo que me deu um approach para quem perguntar como que eu faço para acessar um mercado do agro de Piracicaba você tem para quem perguntar como que eu faço estou precisando contratar uma agência pela primeira vez eu vou ter que fazer mídia então você tem para quem perguntar dentro do ecossistema é para isso que serve essa conexão que a gente tem aqui só agradecer ao Marcos pela disponibilidade e deixamos o canal aberto e acho que agora a gente vai para algumas experiências vamos ver se a gente consegue quebrar essa nossa sala grande aqui nós estamos com 31 um participante